Nós estamos com o doutor Adalberto Gonini, que é delegado no caso do sumiço da Celina Yoshi Itaqueda. Ela foi encontrada ontem, presidente Venceslau, e prestou depoimento nesta manhã na DIG, Delegacia de Investigações Gerais, em presidente Venceslau. E o doutor Adalberto Gonini vai falar pra gente o que de fato aconteceu com a Celina, o porquê desse sumiço. Doutor Ninho, foi registrado um boletim de ocorrência no dia 30 de janeiro e desaparecimento da dona Celina. Os familiares nos disseram que ela estava com a mãe adoentada na Santa Casa de Presidente Prudente, Estava na UTI, havia sofrido uma queda aqui na residência dela em Venceslau, E foi transferida pra Presidente Prudente e estava, assim, um estado de saúde bem precário. E a dona Celina havia já cuidado do pai, o pai já havia falecido, e ela sozinha com o marido no Japão, Dois filhos pequenos, ela ficou muito pressionada com essa situação. E desse desaparecimento nós começamos a investigação através da, a partir da rodoviária de Presidente de Venceslau, Das seis da manhã às sete, que é onde ela foi vista na rodoviária, E através de algumas câmeras próximas à rodoviária, nós percebemos que ela estava com uma mala grande e uma bolsa de mão. Então, a princípio, teria pego um ônibus pra Prudente, mas um dia depois soubemos que ela teria sido vista em Presidente Epitácio. Ficamos três dias ali nas adjacências de Epitácio, Caioá, na área rural, procurando ela, um viu, outro não viu, E o foco seria Prudente. Aí pegamos as imagens dos ônibus, né, de Presidente Prudente, de Venceslau Prudente e Venceslau Epitácio. No de Venceslau Epitácio ela não havia entrado. No de Presidente Prudente o ônibus não tinha, a câmera estava quebrada, não gravou naquele dia. E partimos pra Presidente Prudente pra tentar encontrá-la. E a família ajudando, muitas pessoas aqui de Venceslau, grupos dos meios de comunicações sociais, muita divulgação, né. E ontem eu recebi um vídeo da própria família dizendo que um rapaz de Presidente Prudente havia filmado ela numa pastelaria próxima à rodoviária daquela cidade. pedi pra que o investigador fosse até aquela região, já imaginava que eu falei poderia estar hospedado em algum hotel, alguma pensão próxima à rodoviária. E chegando lá, após o meio-dia, o nosso investigador já havia recebido uma notícia de uma pessoa que havia filmado e que estava com ele, já encontrou a dona Celina, estava bem de saúde, né, um pouco abalada. Foi até o quarto do hotel, realmente ela estava hospedada num hotelzinho próximo à rodoviária e trouxe a Provença Eslau. Ontem ela, como ela estava em um estado emocional muito, muito abalado, nós resolvemos deixar pra ouvi-la hoje de manhã. E ela nos disse o seguinte, é exatamente isso, né. Ela estava sozinha pra tomar conta da mãe de 93 anos, a mãe iria sair da UTI, iria pro quarto, estava com traqueostomia, estava com escaras nas costas, e ela se sentiu muito pressionada em tomar conta da mãe sozinha. Os irmãos moram em São Paulo, o marido no Japão, e teve esse abalo aí emocional muito grande, né. Foi à Presidente Prudente, ela disse que pegou qualquer ônibus, foi parar em Curitiba, na cidade de Curitiba. Ficou em Curitiba durante esses 11 dias, né. Voltou, aí ela se recobrou um pouco da consciência, do seu emocional mais equilibrado. Ela percebeu, eu abandonei meus dois filhos em Menceslau. Um de 14, outro de 15 anos. Então, ela resolveu voltar, voltou ontem pra Prudente, chegou ontem pra Prudente, e se hospedou no hotelzinho pra descansar, e viria pra Venceslau. E aí, ficou, né, deu tudo certo, a dona Celina tá bem de saúde, né, agora tá mais consciente do que aconteceu. Ela soube que a mãe faleceu ontem, não sabia nem que a mãe havia falecido. Então, tá recobrando, assim, seu estado emocional aos poucos. Poderá existir alguma consequência jurídica com esse ato dela? Se ela não aparecesse, Toninho, como ela era responsável direta desses filhos, né, poderia caracterizar um crime de abandono material, mas como ela voltou, seu estado emocional muito abalado, né, existe até extinção da punibilidade nesse aspecto, nesse caso aqui foi um simples desaparecimento mesmo, e as consequências jurídicas, na minha opinião, não haverá nenhuma. Doutor Adalberto, é um alívio, né, acabar um caso assim, né? É um alívio, porque a gente vê nos noticiários aí, diários, né, tantas pessoas desaparecendo e acabam no final trágico, né, com a morte, com o assassinato. Então, a dona Celina realmente foi uma grande satisfação pra gente, que desde o começo a gente tá empenhado nesse caso, né, de ela voltar com vida, né, e com saúde, né, graças a Deus. Obrigado ao doutor Adalberto Bonini, que falou assim sobre o sumiço da senhora Celina Yoshi Itakeda, que foi muito acompanhado pelo nosso blog. Obrigado pela entrevista. Obrigado você, Tony.